Pessoal, eu tenho um problema técnico aqui, mas quando vocês viram lá no outro vídeo é um problema, é um problema, é um enigma, é um enigma, não é um enigma, 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 então pessoal, vamos logo conversar, e a Luiz entrou na casa de um menino, não sei porque, olha lá a Luiz ali, olha aqui na câmera, Não, aquele lá é o Joaquim Não é o Joaquim Então, pessoal, a gente tem que, se eu não me perco aqui, que a gente descobriu, pessoalmente, aquele número ali, vocês estão vendo aquele número ali? Onde? Não era 150 Hoje, Matheus Aquele número ali, ó Hoje eu estou vendo Aquele número Onde? Aquele número ali, pessoal, vocês não vão conseguir ver Aquele número não era 157 Era 156 Sim, era 156, pessoal Então, eu vou colocar ele pra eles terem aqui É bem lá, assim, ali E a gente está correndo, porque é da minha mãe, né? A casa da minha mãe Gente, acho que tem alguma coisa a ver com essa casa aqui Porque aquela janela ali, sempre está fazendo barulho da noite É assim, barulho estranho, barulho de monstro, coisa assim E dá muito medo Dá muito medo mesmo, pessoal Então, eu espero que vocês não tenham se assustado um pouco Só isso, vídeo Não Oi Espero que vocês não tenham se assustado um pouco, mas... E a Luísa lá, pulando no nome Que é o Luísa? Eu não, aqui Vocês viram no outro vídeo que apareceu esse nome aqui do lado Que aí, ele está aqui ainda Não apagamos O Matheus, que... O Matheus colocou a cabeça aqui Matheus aqui Ai, meu Deus A Luísa rindo Eu rindo E o Matheus assim Então, pessoal, nada aconteceu Então Pode, então Então Vocês estão vendo um negócio branco lá, que é uma antena? Aquela antena lá, não estava lá Aquela antena não estava lá Pois é, não estava Agora estou com medo Eu era, nós vamos ficar com medo aqui O Matheus Que a Luísa aqui Olha Eu fumei a fe... Não Ui, que você ficou caindo Escreve o canal